Eu vou conversar com o Hélio Jove, ele é engenheiro ambiental e o nosso tema é sobre licenciamento ambiental, que teve algumas mudanças. Hélio, o que o produtor pode esperar dessas mudanças para ele não ser pego de surpresa? Na verdade, o que acontece? Vários estados já é obrigatório o licenciamento ambiental, tanto para a pecória como para a agricultura. E agora para Goiás, uma novidade, conforme a lei 20.694, a partir do dia 3 de setembro de 2023 agora, toda atividade de pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, que era dispensa de licença, o produtor tem que ficar atento porque ele vai ser fiscalizado e precisa ter o licenciamento ambiental. Para ele ter esse licenciamento, como que ele pode procurar, quem que ele pode procurar, como que ele pode ficar por dentro disso para não ficar irregular? Isso aí tem que analisar a competência, vai depender de cada município. Como assim a competência? Porque a competência do licenciamento ambiental é concorrente, passou do estado em alguns municípios para o município. Então, por exemplo, Jatai, Jatai é descentralizado, então ele vai fazer esse licenciamento lá em Jatai. Agora, alguns outros municípios não, ele tem que procurar o estado, que é a secretária de meio ambiente, a SEMAD, e está regularizando a sua atividade. Então, ele tem que procurar quem realmente faz isso primeiro para poder se regularizar? Exatamente. Quem vai liberar é o poder público, ou o município ou o estado. Ele tem que procurar uma empresa de consultoria ambiental, algum engenheiro ambiental, ou alguém que trabalha com consultoria ambiental para entrar com o processo, com a documentação. E, importante, ele tem que estar com o seu carro regularizado, tem que regularizar também de onde ele utiliza a água, através de outorgas e dar entrada no órgão ambiental, ou municipal ou estadual, que vai liberar o licenciamento ambiental. Hélio, e para quem não se regularizar, tem alguma penalidade? Ele pode ficar prejudicado de alguma forma? Eu sempre falo o seguinte, quem é o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras. O órgão ambiental, a partir dessa data, pode multar o produtor. Mas quem vai mais avisar o produtor e ele vai ficar atento quanto a isso, além das nossas divulgações, são as instituições financeiras. Por quê? Se ele não fizer, o órgão ambiental vai multar ou embargar a propriedade. Mas se ele for pegar algum dinheiro, algum financiamento bancário, o banco vai exigir essa licença. Então, barra o financiamento ou aquele dinheiro que ele for pegar na instituição financeira. Então, para ele não ter nenhum prejuízo, primeiro, para ele não ficar perdido, é bom procurar consultoria e qual é o segundo passo para ele poder se regularizar? Ele procurar a consultoria que vai orientar quais são os documentos, quais tipos de projeto, e apresentar no órgão ambiental e aguardar ficar pronto. É importante que Goiás hoje tenha a legislação ambiental mais completa do Brasil, porque a maioria não tem nem necessidade mais de fazer vistoria, já libera você apresentando. É como social declaratório, isso não é que vai afrouxar. Quando a licença é liberada, tem várias condicionantes, ele tem que cumprir essas condicionantes. Por isso que é importante a consultoria para estar orientando ele. Aí, nesse meio tempo, entre a regularização, ele deu a entrada. Tem algum documento que ele fica em posse, para não ter essas paralisações na sua operação, que ele pode apresentar, como se dissesse que, assim, eu não estou regularizado ainda, mas eu estou no processo. Na verdade, até dia 3 de setembro ele consegue uma dispensa. Isso é rápido, entra no site ou vai na prefeitura. A partir dessa data, ele pode até ter o protocolo, mas ele só vai estar regularizado mesmo o dia que tiver com licenciamento em mão. Então, ele tem esse prazo até essa data, que foi 3 anos, né? Então, como a lei foi publicada em 2020, ele teve 3 anos para regularizar e está vencendo agora em setembro. Hélio, muito obrigada pelas informações e volte mais ao Sucesso no Campo para a gente passar mais informação para o produtor rural. Eu que agradeço, o que eu sempre falo, conexão com o propósito, ajudar o agronegócio, ajudar o produtor rural. Obrigado.